Música Rapaziada, começando mais um vídeo top E se você gostadíssimo, deixa o like Música Não é só um zeto não Se você gosta de um skyline, também tem Música Então vamos começar a parte 2 Do evento chamado Drift Song Tokai Do evento animal de drift Vai ter só acelero A gente vai fechar vocês em paz Então aumenta o som, compartilha o vídeo E aproveita, mano, tamo junto, bora Música 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 Foda de drift aqui, mano ensina esses caras a fazer drift aqui Vai caralho Aí sim caralho Aí sim Foda de drift aqui E aí, como é que tá a pista hoje? Do caralho, o carro tá escorregando pra porra Mas eu gosto de ser Bom, faz uma coisa bonito pra sair no canal aí Caralho 1.0, né? 1.0, né? Turbina vai tudo bem agora, filho Vai trocar cueca, vai Ô, faz foguinho Deixa eu ver se faz foguinho Caralho, mano Aí já tá pronto já, só trazer a carne Pode crer Valeu Só uma vez Não fez foguinho, mas mesmo assim tá bonito É valeu É valeu Arrums O que é que é que já xu Geez? Mano É valeu abris Não é O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?